Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês a segunda parte do Bookshelf Tour. Lembrando, se você não é inscrito do canal, já se inscreve, deixa o joinha aqui nesse vídeo e se quiser me seguir nas redes sociais, elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Pois bem pessoas, chegamos à segunda parte, segunda parte e final do Bookshelf Tour aqui deste canal em comemoração aos 500 inscritos, muito obrigada. Pois bem, agora a gente vai ver a segunda parte dessa estante gigante que eu tenho aqui, então confere aí. Essa é uma segunda parte do nicho que eu tenho aqui de estantes, eu guardo basicamente algumas coisinhas assim que estão na fila pra serem lidos ou que eu ainda não li, enfim, sem critérios, né? Beleza, vamos começar. O primeiro que eu tenho é a listografia, alguém de presente, esse aqui é um tempinho atrás inclusive. Cronos, da Risa Walter. Esse é um livro único da Jenny Austin que tem razão e sensibilidade, orgulho e preconceito e persuasão. Outro livro único da Jenny Austin e nesse aqui a gente tem Mansfield Park, Emma e a Abadia de North... Nothing here. No... Northinger. Esse é o segundo livro da série do Extraordinário, então são três histórias extraordinárias. Augie e eu. Pela RJ Plácio. Seguindo a série Os Roxby, esse é o primeiro livro, Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. O segundo livro, Um Marido de Faz de Conta. E o terceiro livro, Um Cavalheiro a Bordo. Eu tenho esse livro também que é da Colin Roover, que é métrica. O livro da Dani, meu livro, eu que escrevi um livro nacional pelo Raoni Phillips. Um livro do George Orwell que eu tenho muita vontade de ler, que é A Revolução dos Bichos. Um livro que eu comprei e não li, nem comecei a fazer, que é Uma Página de Cada Vez, do Adam J. Putz. E aqui é a minha coleção do Ladrão de Raios, Percy Jackson. O livro 1, que é Percy Jackson, O Ladrão de Raios. O livro 2, O Mar de Monstros. E esse foi o último que eu li dessa série. O livro 3, A Maldição do Titã. O livro 4, A Batalha do Labirinto. E o último livro do Percy Jackson e Os Olimpianos, que é O Último Olimpiano. O livro 5, escrito pelo Rick Riordan. Bom, gente, essa é a minha parte principal, quer dizer, parte mais alta da minha estante. Então, a gente tá tendo uma dificuldade mínima pra gravar aqui em cima, aqui em cima. Então, se tiver um pouquinho difícil ou mais ou menos tremido, vocês já sabem. É a logística, né, gente? Mas tudo pela arte. Bom, aqui fica a minha coleção completa da Irmandade da Daga Negra. Então, como vocês estão vendo, novamente eu vou ter que começar de cima pra baixo. Porque, né, motivos óbvios. O primeiro que eu mostro da Irmandade é O Rei. Essa daqui é a minha versão em inglês de Lover at Last, que é Amante Finalmente, traduzido pro Brasil. Então, ele é uma versão em inglês e também de capa dura. Muito linda, inclusive. E essa é a versão em português, Amante Finalmente. Essa daqui é Amante Renascido. Amante Meu. Amante Libertada. Amante Vingado. Amante Consagrado. O livro do Puri, que eu não gosto. Amante Liberto. E a pilha. E a pilha crescendo aqui do lado. Amante Revelado. Amante Desperto. O meu livro favorito, apesar de ter lido até onde foi, né, traduzido. Enfim. Amante Desperto, do Zeres. O segundo livro da série, que é Amante Eterno. E o primeiro volume publicado pela J.R. Ward, a autora da Irmandade da Daga Negra, que é Amante Sombrio. Então, gente, eu organizei aqui de volta e vamos pra parte onde eles estão organizados de maneira sentadinha, né? Em pé, quer dizer. Então, aqui a gente tem Irmandade da Daga Negra, o guia oficial da série, que foi, inclusive, descontinuado pelo universo dos livros. Então, pode ser dizer que é um livro raro. Os Sombras, que é logo em seguida do Rei, que tá ali em cima. Então, esse é o livro subsequente. A Besta, que é o livro do Hollywood. Não é legal esse livro, inclusive, meu Deus do céu, não vou nem falar. A Escolha, A Ladra. E o último publicado na saga principal da Irmandade da Daga Negra até o dia de hoje, O Salvador, da J.R. Ward. E aqui a gente tem a série O Legado da Irmandade da Daga Negra, que foi publicado pela Editora Universidade dos Livros. Só tem dois publicados, inclusive. Esse é o segundo, que é Voto de Sangue. Tá tudo errado, né, Luísa? Puta vida. E esse é o primeiro, que é O Beijo de Sangue. E agora, seguindo os vampiros, que não é bem vampiro, né, enfim. A Hospedeira, da Stephanie Meyer. A gente começa agora, então, a saga Crepúsculo, com Crepúsculo. Lua Nova, Eclipse. E o último livro da saga Crepúsculo, conhecido até agora, que é Amanhecer. Mas todos sabemos que teremos em breve aqui um espacinho para... Sol da meia-noite, né, gente? Seguindo a vibe Crepúsculo, a gente tem O Morro dos Ventos Invoivantes, da Emily Blunt. Um livro nacional de vampiros, da Nazaré Fonseca, que é O Despertar do Vampiro. O graphic novel de Crepúsculo, o volume 1. E outro graphic novel do Crepúsculo também, esse, o volume 2. A gente tem aqui A Breve Segunda Vida de Brie Turner, Uma História de Eclipse. O livro da Catherine Hedwig, que é a diretora de Crepúsculo, do primeiro filme, né? Não sei se dos outros, mas eu me lembro que é do primeiro, então ela tem ali uma explicação sobre como ela fez o filme, enfim. E o último livro oficial do Crepúsculo aqui, que é o guia oficial mostrado da série, escrito pela Stephanie Meyer. Gente, eu era muito viciada em Crepúsculo, desculpa. E por último, a gente tem Insaciável, da Maggie Cowboys. Ele tá aqui por motivos de vampiro, né, gente? Bom, aqui eu guardo algumas coisas que vieram no Turista Literário, é a segunda parte da estante principal e tal. Beleza, então não tenho muitos critérios na minha organização aqui de estantes, mas aqui a gente tem a minha saga completa de Academia de Vampiros. Começando pelo O Beijo das Sombras, Aura Negra, Tocada pelas Sombras, Promessa de Sangue, Laços do Espírito. E o último livro da saga, que é Último Sacrifício, escrito pela Rachel Meade. Então esse é o sexto livro produzido e trazido pra nós pela Agir. A Caminho da Sepultura, Janine Foster. A saga Fallen Angels, o primeiro livro que é cobiça. E o segundo livro, Desejo, todos eles escritos pela J.R. Ward. Mesma autora de Irmandade da Daga Negra. Aqui a gente tem uma saga que... O primeiro livro foi muito bom, o resto foi uma porcaria, que é a saga Dark Hunter, da Sherilyn Kenwood. Ken... 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 Sei lá. O primeiro livro é Amante da Fantasia. E o segundo livro é Prazeres da Noite. E é só isso que eu tenho aqui dessas séries juntos. Esse livro, além de ser lindo, é um livro muito bem escrito, inclusive, pretendo continuar a série, que é Brilho, da Anne Kathleen Ryan. E aqui a gente vai também começar de trás pra frente, tá? Desculpa. Inclusive, isso tá errado. Fingimos que nada aconteceu, nada aconteceu. Vamos lá. Bom, esse aqui é as minhas distopias, pelo menos até aqui. Começamos então pela saga Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, da Susan Collins. É em Chamas. E o último livro, que é A Esperança. Aqui a gente tem outra distopia, que é a distopia Maze Runner. O primeiro livro, Correr ou Morrer. O segundo livro, que é Prova de Fogo. E o último livro, que inclusive não li, que é A Cura Mortal. Todos eles escritos pelo James Dashner. Essa daqui é a minha série da Jenna Shawwater. Nem sei falar o nome dela, mas é a Férias Senhores do Submundo. Que, inclusive, eu acho que foi descontinuada pela Harlequin, se eu não estou enganada. Esse é o livro 5, que é A Paixão Mais Sombria. O livro 4, O Sussurro Mais Sombrio. O livro 3, O Prazer Mais Sombrio. O livro 2, O Beijo Mais Sombrio. E o primeiro livro da saga, que é A Noite Mais Sombria. Aqui a gente tem um pouquinho de distopia e um pouquinho de chiquilite, talvez. Começamos, então, pela A Lua de Mel, da Sophie Kinsella. Talvez Um Dia, da Colin Ruever. Também da Colin Ruever, Em Busca de Cinderela. Outro livro da Colin Ruever, que é O Lado Feio do Amor. Esse é um livro que eu queria muito dar continuidade, que é Sociedade Secreta, Rosa e Túmulo. Eu só tenho o primeiro volume e tenho muita vontade de continuar essa série. Feios, do Scott Westerfield. E a saga, né, que todos odiamos amar, que é Divergente, Insurgente e o famigerado Convergente. Todos eles escritos pela Veronica Roth. Mais uma distopia, que é Vox, da Christina Dellacher. A Rainha Vermelha, da Victoria Averward. Jesus, vai ser uma tristeza, né, eu falando o nome desses homens tudo. Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McInston. O meu queridinho Fangirl, da Rainbow Row. E o último, a série... o primeiro livro da série Looks, que é Obsidiana, da Jennifer L. Armamenta Lashstone. Bom, essa é a terceira parte da estante. Tem algumas coisinhas aqui que eu guardo, que é do turista literário, né. É umas coisas que eu não uso, né. Beleza, então aqui eu meio que organizo com coisas que eu li, coisas que eu tenho muita vontade de ler. Não tem uma ordem muito correta do que acontece aqui nessa parte da estante. O primeiro livro que eu tenho aqui foi um presente do pessoal do Panteão de Histórias. Muito obrigada, meninos. Que é da Jennifer Donnell Stepsister. A gente tem também A Rainha Branca, da Philippa Gregory. Ligeiramente Casados, da Mary Balog. Um livro não lido ainda, da Patricia Calbot. Escrito pela Meg Calbot, que é Um Amor Escandaloso. A Espada na Pedra, da T.H. White. Esse daqui é baseado, inclusive, no filme A Espada Era Lei, da Disney. A Química, da Stephanie Meyer. Feito de Fumaça e Osso, da Lenny Taylor. Os Garotos Corvos, da Maggie Silfwater. E o segundo livro, que é Ladrões de Sonhos, também da mesma autora. Primeiro livro, do Six of Crows, Sangue e Mentiras, da Leite Bardugo. O Exorcista, do William P. Peter Belty. Exorcismo, do Thomas B. Allen. O Código da Vinci, do Dan Brown. Anjos e Demônios, também do Dan Brown, que é o mesmo escritor do Código da Vinci. Ou da Vinci. O livro Nunca Lido, da J.K. Rowling, que é Morte Súbita. Por mim, pelo menos. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, da J.K. Rowling, que é a peça, né? Um roteiro da peça de Londres. Cruzando o Caminho do Sol, da Carbin Edison, ou O Carbon. Nossa, isso vai ser um desastre. Isso tem gosto de falar o nome de autor. Centelha, Em Busca de um Novo Mundo, da N. Kathleen Ryan, que é a mesma escritora de brilho. Esse é o segundo livro da série. Lobo por Lobo, do Ryan Gardin. O Fenceiro de Terra-Mar, da Ursula K. Lee Grant. E O Gólinho Gênio, da Ellen Wecker. Mais uma vez, tudo fora de ordem, galera. Então relevem. A Probabilidade Estratística do Amor à Primeira Vista, da Jennifer E. Smith. A Culpa das Estrelas, do John Green. Cidades de Papel, também, do John Green. O Teorema Catherine, e acabou minha coleção de John Green. Eu tenho também Tartarugas até lá embaixo, mas tá emprestado. Esse é o livro a mais que eu tenho da série A Mediadora, que é Lembrança. Inclusive, vai estar sendo sorteado eventualmente, então fiquem de olho. Me sigam lá no Instagram, que logo mais eu vou falar que esse livro vai ser sorteado. Então já tô dando a call aí. Vai ser esse livro e mais um da Meg, tá, gente? Daniela Steele, Zoya. Talita Rebouças, Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e Um Pouco Dramática. O Orfanato da Senhorita Perry Green, para Crianças Perculeares, da Ransom Wigs. Eva, o primeiro volume da série Eu Não Tenho Resto, da Annie Anna Cray. A minha série do Douglas Adams, então também tá fora de ordem aqui pra gente ver, mas enfim. Esse é o livro 5, do Mochileiro das Galáxias, que é praticamente inofensiva. Até Mais e Obrigado Pelos Peixes, A Vida, o Universo e Tudo Mais. O Restaurante no Fim do Universo. E o primeiro livro, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, volume 1, escrito pelo Douglas Adams. O Mundo de Sofia, um romance da história da filosofia, inclusive não li esse livro, que é do Jostin Garder. E o último que eu tenho aqui, que é Princesa de Papel, da Erin Watt. Melancia, da Myron Kales. Casório, também da Myron Kales. Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella. Essa é a penúltima estante, o penúltimo nicho de estantes aqui que eu tenho na estante principal. Aqui tem também algumas coisinhas que eu recebi do Turista Literário. Beleza, vamos lá. Essa daqui é a minha coleção do Turista Literário. Todos os livros que estão aqui, grande maioria deles vieram no Turista Literário, tá? Então, pra vocês verem como eu viajo com o Turista Literário. É muito livro que já chegou por eles. Moxie, da Jennifer Mateo. A Lógica Inexplicável da Minha Vida, pelo Benjamin Alain Suá, Suess. A Filha das Trevas, da Karsten White. As Quatro Rainhas Mortas, da Astrid Schalter. Frank e o Amor, do David Young. Garotas de Neve e Vidro, da Melissa... Meu Senhor. Beshardust. Juntos Somos Eternos, do Jeff Jenter. O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holy Black. Nimona, da Nelly Stavilsson. E é um graphic novel. Coração de Aço, do Brandon Sanderson. A Rainha de Terling, da Erika Johansson. O Livro 1, da Caçadora de Dragões, que é Issa Skari. Da Kristen Sicarelli, gente. A Sicarelli mesmo. A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. E Desafiando as Estrelas, da Claudia Gray. Seguindo aqueles que estão em pezinho. A Faça de Guinevere, da Kristen White. O Segredo, da Livraria de Paris, da Lily Graham. A Poeta X, da Elizabeth Acervedo. Circe, da Madeline Miller. Na Hora da Virada, da Angie Thomas. Uma Sombra Ardente e Brilhante, da Jessica Cluse. Querido Ivan Hels Hansen. Escrito pelo Val Ente, com vários outros autores aí. Vocês estão vendo aí, né? Não vou repetir porque já tá triste, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha esses autores tudo aí, né? Algo que eu não consigo identificar, mas eu acho que é Mar de Tinta e Ouro. A leitora, da Tracy Sch... Não consegue, né? Vilão, da V.I. Schwab. Dias de Despedida, do Jeff Zentner. Sem Coração, da Melissa Meyer. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. Quinze Dias, do Vitor Martins. Um Milhão de Finais Felizes, também do Vitor Martins. Ecos, da Pão Meu Pai Muzza Ryan. De Volta Pra Casa, da Sam McGuire. Um Estudo em Charlotte, da Tani Carvalario. A Canção das Águas, da Sarah Tosser. Mais do que Palavras Podem Dizer, da Brigitte Kemmer. A Bruxa do Mar, da Sarah Henning. Os Noivos do Inverno, volume 1, da Passa Espelhos, que é da Christelle Dabos. E o segundo volume, que é Desaparecidos em Luz da Lua. E o último é 10 Dates Surpresas, da Ashley Elston. Bom, essa daqui é a minha parte final da estante principal, a parte de baixo da estante. Aqui eu tenho basicamente os livros que eu tô lendo, livros que eu tenho pretensão de ler. Inclusive, essa parte aqui é dos livros que eu tenho pretensão de ler ainda esse mês. Começamos então com a minha linda edição da Simone de Beauvoir, que comemora os 70 anos da própria Simone. Pra quem não conhece, a Simone de Beauvoir é basicamente um ícone feminista no mundo, que escreveu então essas duas edições. O volume 1, que é Fatos e Mitos, e o volume 2, que é Experiência Vivida. Inclusive, essa edição veio com algumas coisas a respeito da vida da Simone. E também o livro Encapadura, que o primeiro volume é O Mundo Sempre Pertenceu aos Machos, então é uma citação da Simone. E Ninguém Nasce Mulher, Torna-se Mulher. Esse é o volume 2 dessa edição. A gente tem então o primeiro livro, que é do Game of Thrones, né? O primeiro livro que é As Crônicas de Gelo e Fogo, escrito pelo George R. Martin. Aqui em cima, um livro recém-adquirido da Colin Roover, que é Verity. E um livro fantástico, que eu tenho muita vontade de ler, que é do Stephen Hawking, o último livro escrito por ele, que é Breve Respostas para Grandes Questões. Da Eloisa James, a gente tem A Duquesa Feia. Um Beijo à Meia-Noite, também da Eloisa James. Livre para Recomeçar, da Paula Alexandra. Minha Lady Jane, que são vários autores. Menina Boa, Menina Má, da Ellie Land. Proibido, da Tabata Suzuma. Do Stephen King, Carrie é a Estranha. Outro recém-adquirido, que é O Príncipe Cruel, da Holly Black. O Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, da Mackenzie Lee. Carrie Elks, Um Verão na Itália. Esse é o livro 1, da série As Irmãs Shakespeare. A Rainha Prisionada, da Kristen Sicarelli. Filhos de Sangue e Osso, da Tommy Adaemi. Outro livro da Victoria Schwab, que é Um Tom Mais Escuro de Magia. A Garota Que Você Deixou Pra Trás, da Jojo Moyes. O livro 2, da Saga Luxe, que é Onyx. Escrito pela Jennifer L. Armemond. Throughout aí, vocês, né? Enfim. Eu que lute, mas não lutei. E o livro 3, que é Opala, também da mesma escritora, gente. Mitos, do Stephen Frey. Um livro que eu tô doida pra ler, que é da Chimamanda, que é Hibisco Roxo. Da Natalia Gisenberg, que é Lexico Familiar. Da Slevetana, não faremos, né? A leitura desse sobrenome. Que é Vozes de Chernobyl, A História Oral do Desastre Nuclear. Da Margaret Atwood, O Conto da Aya. E por último, os livros que eu estou lendo esse mês, que são Pequenos Incêndios Por Toda Parte, da Celeste Nagy. Corte de Gelo e Estrelas, da Sarge Maas. Um Lugar Só Nosso, da Maureen Go. O primeiro livro de uma série que foi a série que eu logo falei ali no começo, da Eluísa James, que é Quando a Bela Domou a Fera. E por último, nós temos Dance of Teeth, da Mary E. Pearson. Que dê, né? Então é isso, galera. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Mas lembre-se, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o joinha aqui nesse vídeo. E se quiser me seguir nas redes sociais, elas estão linkadas aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê no próximo. Tchau!